Eu vou sair dessa casa hoje mesmo. Ah, mas não vai mesmo, eu te proíbo. Ai meu Deus, vai começar tudo de dor. Nem pense em sair dessa casa, eu te proíbo de sair de casa. Sair de casa? Pai, será que você não entende que eu já tenho idade suficiente pra me virar sozinha? Meu amor, pelo amor de Deus, não foi isso que nós sonhamos pra você, não? Por mim? Você só sai dessa casa depois que casar? Mãe, o problema é que você e o papai insistem em sonhar por mim. Será que não dá pra entender que o que é bom pra vocês nem sempre é bom pra mim? Não adianta, não adianta falar com ela, não adianta. Ela acha que ela é dona da verdade, é isso? Eu sou dona, sou dona da minha verdade, sim. Olha, eu quero poder morar onde eu quiser, ter os meus amigos e namorar com quem eu quiser. Eu sei o que você quer, você quer, sabe o que é? Juntar os seus trapinhos com os trapinhos do cozinheiro. É isso que você quer. Você quer ter uma vida medíocre, vaca-punda, numa casinha, num puxadinho do subúrbio. É isso que você quer. Mas eu não vou deixar, eu não vou deixar você cometer uma sandice dessa, Duda. Olha aqui, pai, mesmo que esteja sandice, você tem que me deixar tentar. E se eu quebrar a cara, o problema é meu. Eu não vou admitir que você e nem ninguém me diga o que eu devo ou o que eu não devo fazer na minha vida. O que você entende de vida? Me diz, o que você entende de vida? Você é uma menina mimada, uma menina voluntariosa. A gente tá pagando muito caro por ter feito todas as suas vontades. Sabia? Eu não vou deixar. Acabou! Não vou deixar. Acabou a sua farra. Acabou. A partir de agora você vai fazer só o que eu quero. E eu vou fazer o que for necessário pra abaixar essa tua crista. Eu quero ver, então, como que você vai me obrigar? O que você vai fazer? Você vai me colocar amarrada ao pé da cama, é isso? Me diz, me diz o que você vai fazer pra abaixar a minha crista. Leonardo! Gente, pelo amor de Deus, o que que tá acontecendo aqui? A gente tem que levar ele pro hospital imediatamente. Calma, Leonardo, calma, pelo amor de Deus. Boa falta. Já sei, respira. O que você não sentiu? Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Eu não queria que fosse assim, mas não tem outro jeito. Calma, calma, calma. Calma, calma. Cuidado, pelo amor de Deus. Tomas, bota ele na cama. Meu Deus do céu. Eu vou... Eu vou buscar uma água com açúcar. E eu vou buscar um chá. Calmante, Alfred. Amor meu, eu tô morrendo de medo que você tenha um treco. Você não tá se sentindo bem, né? Não é? Tá passando mal. Não tô doente não, Gisela. Eu tô ferido. Eu fui ferido. Eu fui apunhalado no coração pela minha filha. Coração? Você tá sentindo dores? Hein? Não. Eu tô sentindo uma dor que eu nunca senti antes na minha vida, Gisela. Deus, que situação. Alfred! Ela me cravou um punhal. Sabia, a Maria do Ardã me cravou um punhal no coração. Ela me cravou um punhal. Leonardo, pelo amor de Deus, vocês não... Não, você não está infartando. Porque daqui a pouco quem vai infartar sou eu. Eu não tô infartando, não. Eu tô aí perdendo a minha filha. A nossa baronizinha. Que a gente criou com todo carinho, Gisela. A gente criou pra ser perfeita. Ela virou nossa inimiga. Mas eu vou me refazer. Meu amor, eu não tô infartando. Eu vou me refazer. Você vai ver. Mas se ela sair daqui, ela não volta nunca mais, Gisela. Leonardo, calma. Não adianta você ficar nervoso desse jeito agora. A gente vai resolver se... Se ela for atrás daquele cozinheiro... Ouve o que eu tô dizendo. Se ela for atrás daquele cozinheiro... Ela não pisa nunca mais aqui nessa casa. Calma. Você vai pra onde, Duda? Primeiro eu vou pra casa do meu avô. Até a situação do viriato melhorar. Depois a gente vai procurar algum lugar pra morar junto. Não sabe eu. Quanto me dói ver isso. E a mim. Eu amo o viriato, Thomas. Eu amo você, Duda. Enquanto a isso, eu não posso fazer nada. Mas eu posso. Eu posso te esperar o tempo que precisar. Você tem certeza do que você tá fazendo, Mali, Eduardo? Absoluta. A pétala de rosa e de garra. Que coisa mais romântica. Gostei. Adorei. Te vendo assim, você parece uma fada. Acho que esse foi o melhor elogio que eu já recebi na vida. Você tá debuchando de mim? Claro que não, meu amor. Nada do que você faz, eu diz, é comum. Por causa dessa sua timidez. Você nunca diz frases feitas. Tudo em você é tão espontâneo. Datoral. Por causa disso, que eu amo tanto você. Eu quero saber o que o amor é. Eu quero saber o que o amor é. Bom dia, Nazaré. Estou sabendo de tudo, Maria Cláudia. Eu não nasci ontem. Eu sei que você está aprontando. Alguma coisa você está armando contra mim. Paranóia é sua. Você mudou muito de uns dias para cá. Esse jeitinho que você tem de me olhar está mais insuportável do que antes. O que é, hein? O que está pegando? Está querendo me enlouquecer? É isso? O que você está querendo? Fala, garota! Olha, se você está afim de pirar, pode pirar sozinha, tá? Hoje eu não estou com o saco de aturar a ponte louca. Você não vai fugir. Me larga! Não largo. Não até você contar. A sua unha está me machucando. Eu vou enterrar minha unha. Eu vou cravar elas nesse teu braço até sangrar. Se você não me disser o que... Olha, vai, 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 vai! Vem! Olha ela, gente! Vem, me fura. Vai, me mata, me mata. Vem, 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 vem. Avança. Vem! Você está louca para me matar, não é? Está louca para me machucar. Vem, vem. Avança. Fura! Eu não vou te dar esse gostinho. Você vai afundar, Nazaré. Na lama. A gente não vai me arrastar junto. Vai afundar sozinha. Você está querendo dizer o que com isso? Fala sozinha. Fala! Está dizendo o que com isso? Sua sonsa está insinuando o que? Vem, fala na minha cara. Fala! Não quer que eu te pegue? Estou desgraçada! Quem é? E quem que está aí? E aí? Ainda tem alguma dúvida? É a desgraçada. É ela, sim. Saber de toda a verdade agora ainda tem que morar no mesmo teto que a Nazaré. E saber que meu pai e minha mãe morreram enganados por essa safada. Isabel. É esse o nome da linda aula. Isabel Tedesco. Você disse que o tal seu Arthur lá do hospital até hoje guarda o laudo do exame que prova que ela não podia ter filhos quando disse que engravidou da sua irmã. Mas ele se recusou a me entregar. Mas pode ser que entregue pra mim. Quem é você? Um amigo da Cláudia. Amigo da Cláudia? Ele disse que veio aqui por causa de um estágio que você pediu pra ele. Manda ele embora. Que papo é esse, Nazaré? Dirceu de Castro, jornalista. Conhece ou não conhece? Conheço. Então, tá aí embaixo. Bateu aqui na nossa porta. O Dirceu tá aqui? É, garota. Você não foi pedir um estágio a ele? Fui. Então. Foi por causa disso que ele veio aqui te procurar. Para de ficar fumando essas coisas aí dentro. Tô fumando nada, Nazaré. Isso é incenso que eu coloco pra ver se limpa a tua energia do ar. Pinga um colheiro e dá um jeito nesse cabelo que tá parecendo uma palha. Meu Deus do céu. Se boa aparência foi pré-requisito pra um estágio, mas tá horrível. É, cadê ele? Vai descer com essa cara deslambida desse jeito? Ele vai te achar uma sonda munga. O Dirceu? Olá. Tudo bem? Desculpa aparecer sem avisar, mas você não me deixou seu telefone? Aconteceu alguma coisa? Eu fiquei preocupado. Eu tive medo que você, no impulso, tivesse rompido nosso acordo. Não, tô segurando firme. Tá difícil, mas tô. Então é isso, Cláudia. Eu deixei o meu carro mal estacionado e eu tenho uma entrevista agora. Que tal se você me acompanhasse pra ver como é que eu trabalho? No caminho, a gente discute as condições pra você fazer parte da minha equipe. Tá, 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 tá. Tudo bem. Eu... Você espera só trocar de roupa? Só um instantinho. Claro, claro. Fica à vontade. Só um instante. Então foi nessa casa que Lindalvo cresceu. Então você é Dirceu de Castro, um colunista. Você me conhece? De nome, de fama. Digamos que eu seja uma leitora passiva da sua coluna, já que um amigo meu, um grande amigo meu, Jax Pedreira, ele está sempre no bar comentando as suas notas, as suas tiradas, as suas farpas, os seus chistes. Deve ser um bom sujeito esse Jax Pedreira. Bom mesmo. Ótimo sujeito. Será que a Cláudia já tá descendo? Eu tenho certeza que é ela mesmo que você quer. Pra fazer um estágio na minha coluna, eu tenho sim. E pra outras coisas? Por exemplo? Uma colaboração assim, mais íntima. Obrigado. Isso eu já tenho quem faça. E tá satisfeito com a qualidade do serviço? Pronto. Vamos Dirceu. Bom dia. Tchau, Nazaré. Até mais. Foi um prazer. Estágio. Sei. Aí tem coisa. Você já acordou faz tempo? Já tem um tempinho, sim. Por que você não me chamou? Porque eu olhei pra você e senti uma ternura tão grande. Aí eu continuei olhando e pensando... O meu gosto dessa pessoa. E como é bom gostar dela. Foi um desses momentos em que a gente é só sentimento, sabe? Eu te amo muito. E como é bom saber disso. E ouvir isso. Eu também te amo muito. Então, como é que foi dormir na minha casa? É, acho que eu estranhei um pouco. Eu senti falta da nossa amassada. Ah, lá é maravilhoso. A gente já se acostumou com isso. Mas foi ruim dormir aqui? Não. Claro que não. Eu adoro dormir junto com você. Ainda bem. Eu também adoro dormir com você. E eu acho que o nosso lugar agora é aqui. O que é o amor, né? Eu nunca pensei que a Maria Eduarda, tão fina, tão sofisticada, fosse parar na Baixada Fluminense. Ué, por que? Você tem algum preconceito contra a Baixada, a periferia? Não, senhor. Não, senhor. Se fosse por você, eu faria o mesmo. Mas é que eu sou uma pessoa mais simples, né? E não alguém descendo da nobreza. Você não tem pessoa mais simples do que ela. Se você conhecesse a família do Viliato, ia ver que eles são tão educados quanto a família da Maria Eduarda. É, eu conheço o Leandro e a mãe, que eu falei no telefone, né? Ela é muito simpática até. Se bem que eu podia me levar na casa deles pra conhecer todo mundo. A hora que você quiser, só combinar. Só que hoje, meu amor, tenho que ir pro mercado, tô atrasado pra fazer compras. Já estou atrasado. Hum, tá bom. Então eu vou em casa, trocar de roupa e seguir direto pro restaurante, porque eu tenho certeza que o telefone de reservas não vai parar hoje. Ah, Deus te ouço. O que eu senti nesses últimos três anos pela Melva foi paixão. E o que eu sinto por você é amor, Isabel. É amor. Desde o primeiro dia que eu te vi, pra vir até aqui, falar com você, eu tive que vencer muitos escrúpulos. Tive que violentar a minha própria essência. Mas eu descobri que eu não fui talhado pra essa tormenta que é a paixão. O que eu quero pra minha vida é isso. Essa tranquilidade. Esse carinho imenso. Essa ternura sem fim. Que eu sinto por você. Eu também sinto isso por você, Leandro. Essa ternura sem fim. Esse carinho. Então não fala mais nada. Não, não pode. Vocês são irmãos. Leandro. Deixa eu falar um pouquinho também. Essa ternura toda que você tá falando. Esse carinho. Eu também sinto tudo isso por você, mas... Mas é que eu já tenho... Você não quer nada comigo, é isso? É que pra mim é como se você fosse... Me dá uma chance, Isabel. De ser feliz com você. Não! Não! Para! Vocês não podem fazer isso. Deus vai jogar um raio em cima dessa casa. Você não pode fazer isso. Não chega perto desse rapaz. O que é isso, mãe? É uma pouca vergonha. Vocês dois juntos. Não pode. Mas, Isabel, minha filha, você é comprometida com o Edgar Legrand. E fica aos agarros com esse rapaz. Você não sabe o que tá se passando aqui? Vocês é que não sabem o que tá se passando. E o que que é? O que que tá olhando pra mim assim, hein? Por que que você tá me olhando desse jeito, hein, rapaz? O que que é? Ah! Ai, que dor de cabeça. Ai, a minha cabeça tá estourando. Eu não quero estranhos dentro dessa casa. Isabel, tira esse rapaz daqui. Sai, rapaz. Sai agora daqui. Sai. Leandro. Vai embora. Leandro, vem, desculpa. Como você tá vendo, o médico virou um monstro. Depois a gente conversa. Essa história que a minha mãe falou, do Edgar Legrand, é verdade. A gente tá no moro. Eu tô gostando dele. É por isso que eu não posso me envolver com ninguém. Nem com você. Mas depois eu te falo melhor sobre isso, tá? Sem dúvida, Isabel. Depois a gente conversa. Então vai. Mãe! Você pode me explicar o que que tá acontecendo aqui? A Isabel? Aquela moça que trabalha com o viriato lá no restaurante? Exatamente. A recepcionista do Messias Vatel. Eu já falei com ela pelo telefone. Ela me pareceu muito simpática. Ah, desceu. Você tá aí brincando comigo. Você acha que eu ia brincar com uma coisa séria dessas? Ah, sei lá. Não sei. Pra me agradar. Pra gente voltar a namorar. Francamente, você me conhece há tanto tempo. Você acha que eu ia usar a maior fragilidade sua pra me reaproximar de você, do carro? Olha, se não fosse uma coisa séria, eu ia embora agora mesmo. Pelo amor de Deus, não faça isso. Me desculpe. Eu falei essa sandiz porque eu tô tumultuada. Só me responde uma coisa, desceu. Como é que você pode ter tanta certeza que essa moça, a Isabel, é mesmo minha filha? Eu poderia enumerar vários motivos. E é o que eu vou fazer pra lhe provar isso. Mas o que mais me impressionou do Carmo foi a semelhança entre vocês duas. Quando eu te conheci, você tinha a mesma idade que ela. Eu me lembro da primeira vez que eu vi você, como se fosse hoje. E eu posso afirmar com toda garantia. Vocês duas se parecem muito. Aquela moça, ela lembra demais você. Você tá me dizendo que ela é igual a mim? Não, não. Eu tô dizendo que se parecem. E pra mim, que conheci você na mesma idade que ela tá hoje, parece ainda mais. Mas e Viriato? Como é que meu filho, irmão de Lindalva, não notou essa semelhança? Ele era novo demais, pequeno demais, quando você tinha aquela idade. E você mudou tanto desde então, do Carmo. E olha, é natural que pros seus filhos, as imagens mais recentes de você tenham prevalecido. Eu vou lá agora, eu quero ver com os seus próprios olhos. Não, peraí, não pode se precipitar. Agora você tem que agir com calma. Mas como? Você faz uma revelação dessa, joga isso na minha cara e me pede calma. Pelo amor de Deus, parece que você não me conhece. Eu tô esperando por esse momento há anos. Não vou esperar nem mais um minuto. Mas, do Carmo, você vai dizer o quê pra aquela moça? Ela não sabe de nada ainda. Se você partir pra cima dela com essa história maluca, ela vai achar que você é doida. O que eu vou dizer, eu não vou dizer, não me pergunto, porque eu não sei. Eu só sei que eu vou lá agora. E se é verdade isso tudo, eu vou lhe ser grato o resto de minha vida, Dirceu. Mas nem você, nem ninguém, vai me impedir de ir no restaurante agora ver minha filha e abraçar. Alô? Me sirva até as ordens? Não, minha senhora. Infelizmente, nós não estamos mais aceitando reservas. O restaurante tá completamente lotado e com lista de espera hoje e amanhã. Mas se a senhora quiser fazer uma reserva pra depois de amanhã, é claro, é só dar o nome e o telefone. Tá certo. Seis pessoas não fumantes. Nós teremos o maior prazer em recebê-los. Até lá. Até lá. Isabel? Ei, Nazaré! Tirceu de Castro, como vai? Foi a Cláudia quem lhe disse que eu vim aqui? A Claudinha? Não. Foi uma coincidência, uma feliz coincidência. Tá sozinho? Não, não. Eu tô aqui a trabalho. Eu vim... Vim fazer uma reportagem sobre o escândalo que houve aí no restaurante. Você não ouviu falar? Infelizmente, a minha filha trabalha aqui. Ah, a Claudinha comentou. Aliás, eu podia até aproveitar e pegar um depoimento seu sobre esse escândalo. Ia ser muito interessante. Agora? Como mãe de uma funcionária do Messie Vattel, o que você acha do escândalo? Eu preferia que a minha filha estivesse bem longe daqui. Mas ficou provado que o rapaz é inocente, né? Onde a fumaça, fogo. Vou entrar. Peraí, Nazaré. Eu vou lá com você, porque meu fotógrafo tá aí dentro e ele vai aproveitar pra fazer uma foto sua pra ilustrar a matéria. Vai sair na primeira página do jornal amanhã. Uma foto minha na capa do jornal? Isso. E eu garanto que vai sair com muito destaque. Ih, lembrei. Tem que ir. Tchau. Peraí, Nazaré. A foto. Primeira página do jornal. Foto na primeira página. Depois, alguém que viu aquele maldito programa me reconhece? E aí? Tem que tomar cuidado com esse jornalista. Mais um que apareceu pra me apurrinhar. A senhora tá passando mal? Tá sentindo alguma dor? A senhora foi assaltada, é isso? Calma, calma. Respira fundo. Você quer que eu... Quer que eu chame um médico? Quer que eu ligue pra alguém da família? Por favor, fala alguma coisa. Eu não sei o que fazer. Eu vou pegar um copo d'água. Vem, a senhora senta aqui. Vem. Você acalma. Olha, se a senhora se acalma... A senhora pode me contar tudo o que aconteceu. Mas... Calma. Calma. Desculpa, eu não vou poder te atender agora. É que essa senhora entrou aqui... Começou a chorar. Ela é... Desculpa, desculpa. Ela é minha mulher. Nós tivemos uma discussão na rua. Ela saiu correndo, entrou aqui. Tudo bem. É que ela tá muito abalada. Ela não conseguiu dar uma palavra. Meu bem. Vem aqui. É melhor a gente ir. Eu acho melhor a gente ir. Vem aqui. Vem aqui. Não pode se precipitar assim. Eu te falei. De uma hora pra outra. Vem. Vem comigo. Vem. Eu preciso ter calma. Tá calma. Calma. Vem, meu amor. Eu vou te levar daqui. Vem. Vem comigo. Vem. Vem. Puxinha no colo da tua mãe. Quer dizer, da NASA. Ela era uma bolota, né? Isso sim. Aliás, mãe. Você não guardou aquela minha foto, bebezinha, assim, pelada, saída do banho? Sei lá, Isabel. Vai ver que teu irmão pegou. Tua irmã deve ter pegado. É que... Você quer ajudar uma foto minha pelada pra Edgar? Mas é mais sem graça, Isabel. Edgar Legrin? Uhum. Meu namorado. Toma banho. O neto da cafetina foi namorar a justa filha de mentirinha da pegadeira. Cala essa boca. Cala a boca. Cala a minha boca com grana. Tô me virando. Você sabe disso. Espera mais alguns dias só. E nós duas? Vamos tirar a barriga da miséria. Eita. Léa. Cláudia. Cláudia. Alva! Bom dia, doutor Diceu. Bom dia. E tô morta de vergonha. Ontem, quando o senhor chegou aqui, eu e Rodolfo... Ah, tudo bem, dona Letuza. Não, mas eu queria explicar. Não, não. Não precisa. Eu entendi. Eu queria que o senhor soubesse que o Rodolfo só subiu porque eu me atrasei. Eu não tinha terminado ainda meu serviço. Eu não quero que o senhor fique pensando que... Dona Letuza, fique tranquila. Eu não tô pensando nada. O Rodolfo é meu amigo há muitos anos. Eu sei que vocês... Eu tenho o maior respeito pela senhora. Bom, e eu pelo senhor. Nós vamos nos casar... Rodolfo e eu, claro. Aquilo que o senhor falou sobre esse nosso padrinho de casamento, aquilo foi tudo uma brincadeira, não foi? Quando eu falei aquilo, nunca fui tão sério. Jura? Bom, eu amei a ideia, né? O Rodolfo, então, nem se fala. Afinal de contas, o senhor é o melhor amigo dele. Eu vou ser, sim, o padrinho de casamento de vocês. Aliás, até por causa disso, mesmo que os vínculos empregantícios se mantenham, que tal se, a partir de agora, nos tratássemos simplesmente como Aretuza e Dirceu? Tudo bem, Doutor. Dirceu. Tudo bem, Dirceu. Ótimo. Eu vou até tomar uma chuveirada. E eu vou preparar o seu café enquanto isso. Tá bom. Pois não? Bom dia. Bom dia. Como é que é o Viraci? A Nalva? Aquela que foi pra Itália com o bilhete só de ida e está de volta? É isso mesmo, Dom Giovanni. Estrela Nalva voltou. E voltou disposta a recuperar tudo o que era dela por direito. Sei. Sei. Recuperar o lugar de destaque aqui na nossa escola de samba. E mais como esposa do Leandro também. Ai, Doutor Jeová. Não é lindo o amor? Epa. Epa. É muita cara de pau da sua parte, viu? Todo mundo tem o direito de errar, Leandro. Depois de tudo o que aconteceu! Eu errei, mas eu me arrependi. Você via aqui na minha porta pedindo pra voltar? A única coisa que eu quero nessa vida é ter você de volta pra mim. Você me teve e não me deu valor. Eu sei, mas eu precisei te perder pra ver que você é a pessoa mais importante da minha vida. É o homem certo pra mim. É o único homem, Leandro. É o único que eu amo. Jeito mais estúpido de amar, né? Eu saí do país e percebi isso. Mas eu tenho certeza que você ainda me ama. Não é possível um amor tão grande acabar assim. Me perdoa, Leandro. Me aceita de volta. A gente ainda pode viver muita coisa boa juntos. Você achou que eu fosse ficar aqui chorando de saudade, né, Nalva? Você achou que eu fosse ficar esperando o seu arrependimento? Chegou tarde demais. Eu tô em outra, Nalva. Outra? Que outra? Quem é essa outra? Uma garota que eu conhecia. Pra mim, Nalva. Não tô nem aí se você voltou, se você tá arrependida. Você pra mim não é mais nada. É página virada. É jornal de ontem. Acabou. 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 Acabou.